A dica de trânsito de hoje é sobre ar-condicionado. Muitas pessoas estão perguntando pra gente se pode ligar ou não o ar-condicionado com o veículo em movimento, com o motor em alta rotação. Os especialistas dizem que não há problema algum. O compressor já é feito pra isso. Pra ficar ligando e desligando, é igual a geladeira e o ar-condicionado da nossa casa. Liga e desliga sem problema algum. Essa é mais uma dica do Via Certa Natal, TV Assembleia.